Religiocidade, eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua E se precisar, é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade, eu sou teu pai É só chamar Não é só me Eu quero algo de momento, eu quero relação Com profundidade, na intimidade E se precisar, é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade, eu sou teu pai Eu quero intimidade, eu quero intimidade Eu quero intimidade, eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou teu pai, é só chamar Eu sou teu pai, é só chamar Levante a voz, levante a voz, diga eu sou teu pai Eu sou teu pai, é só chamar Eu sou teu pai, é só chamar Eu sou teu pai, é só chamar Não 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 sou teu pai, é só chamar